Salve, salve, rapaziada, Johnny MC. Sai um som, rapaziada. Revo, Peralta, Interestelar. Produção Rex e Guax... Guaxá. 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 Tá ligado? E eu quero ver como é que ficou o som. Vamos dar uma olhada. E é isso. Vamos ver como é que tá o bagulho aqui. Agua, espaço. Independente do que penso, canto somente que não pode mais se calar. Rogo ao pai que a fé não venha se ausentar. Que é tanta ideia torta, me disse suportar. Aguja, chato, 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 chato. Jasno limpo, desse mundo lindo. Descendo e subindo, alma indo e vindo. E eu aqui fluindo, sorrindo. Que é pra matar o prédio de cima do prédio. Todos se parecem do incrédulo. É o plego, nunca somos diferente. Perguntas como resposta. Aceite o hoje como seu primeiro presente. O mundo já esnogou. A maria espirra sangue. Subtuterrâneo de dor, ódio e perdão. Ainda não me contaram porque o céu é azul. Renato, somos cláuscelia perdidos no espaço. Ela falava coisas sobre o plano alto central. Eu sempre odiai, gente, xingui. Eu não uso sapato, Renato. Não temos tempo, acertam as luzes. Ou temos tanto tempo ainda, pois somos tão jovens. Cansei de caminho, é sozinho no vale da sombra. Agora eu te vou procurando, é sogra da morte. Eu sou tipo um iluminado capeta de terra. Não sou tensão, mas eu matei o touro do labirinto. Me traçam de se parar com a cruz do céu do inferno. Ninguém nós domina o mundo, o que sabe que eu não me entro. Eu matei seus cemílios, descomendei o moleco. E o pior que nem foi foda. Cês precisam de rezar, cês precisam de prezar. Sobre o inferno de guerra, eu matei todos vocês na faxina de novo. São tantas perguntas a fazer, questões e problemas de sobra pra resolver. Nós se vê por aí valores, o tempo perdido. Ideia pra quem tem comigo, ninguém pode. E cultiva, teto de vitra. Esse mundo gira ou se tarda em parar. Almas não são espíritos ilíricos, não rimam só em paz. Já que começou, tem que terminar. Firmeza e dedo no gatilho, pode apertar. Mas se passar do terceiro parceiro, acaba o estéreo. Isola o meu mundo externo por não confiar nesse mundo moderno. Carreca o controle, o homem, o cara é quem dirige a faca. Um garfo só não mata a fome, falta de amor, é o que mais? Eu amo prazer, que eu indicei, eu sou seu salvador. Todo de bravo, ouvimos gritos de touro e sussurro de prontos. Quebraram esse prazo, falam simpantes, foram citantes. Que eu já nem sei se vale a pena a luta, sou o Black Panther, assalto no Santander. Papo tipo rap, gandela queita, minha mulher. Não esqueça que de anos, tô com o Dini Xavier. Matando os Olimpiano e dando fuga dos meu pé. Se volta significa rindo, me espera esse foguete. Dentro dessa espaçonave, tô longe de casa. Nem sei quanto tempo embarquei nessa viagem. Prisioneiro interestelar, guardando o julgamento. Dentro dessa espaçonave, tô longe de casa. Nem sei quanto tempo embarquei nessa viagem. Prisioneiro interestelar, guardando o julgamento. Caralho, imagina toda a fuga dos gambé numa nave espacial. Deve ser sinistro, papo reto. Imagina como, tem que desviar das estrelas, tá ligado? Dos bagulho que vai passando. E maneirão, dá uma volta na terra e dá uma fuga maneira. Aí rapaziada, é o seguinte, eu gostei do som, tá ligado? Eu achei o som massa, tá ligado? Eu segui no som desse maluco que eu vejo. Achei massa, mano, é isso aí. Máximo respeito, continua, mano. Gastou. Achei o som massa, achei outro maluco que eu não conhecia também bom. E é isso, rapaziada. Máximo respeito, vejo o som, vejo o que vocês acharam. E é isso. Tamo aí, tamo junto. Curte aí, curte o som. É nóis. Tem.